Música Mais um encontro da família, sobre a família. Espero que até aqui você tenha sido abençoado. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que o que nós falamos da palavra de Deus sobre finanças esses dias ajude e tenha ajudado você a organizar sua vida financeira, a repensar seus valores diante de Deus. O tema de hoje é Devemos ficar contentes com o que temos. Trata do contentamento. E o texto bíblico é Filipenses 4, de 10 a 20, onde o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu na vida a estar contente com toda e qualquer situação. Ele aprendeu a ter fome, a passar necessidades, a ter em abundância. E Paulo vai concluir esse texto dizendo que ele pode passar por todas as situações com aquele que lhe fortalece, que é Cristo Jesus. Na verdade, é um texto muito conhecido de todos nós, que nós repetimos diuturnamente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo que podia tudo, mas ele estava dizendo que em Cristo podia passar por toda e qualquer situação. É a lei do contentamento. O Senhor está nos ensinando a aprender a estarmos contentes em toda a situação que estejamos vivendo. A sermos agradecidos, a sermos confiantes nele, sabendo que ele está cuidando de nós, que ele há de suprir as nossas necessidades, que diante dos problemas e aflições ele estará presente conosco. Eu aprendi essa lição de uma maneira muito prática. Estava certa vez em um pequeno restaurante em Brasília, próximo da Esplanada dos Ministérios, e eu estava almoçando lá. Naqueles dias eu tinha que tomar uma decisão muito séria, que havia recebido o convite da Primeira Igreja Batista em Teresina para pastoreá-la. Mas sair de onde eu estava para assumir a Primeira Igreja Batista significava ter uma redução de 50% do meu salário. Isso não era uma decisão muito fácil. Naquele dia, durante aquele almoço, eu percebi que um morador de rua, uma moradora de rua, havia chegado lá na porta daquele pequeno restaurante, pedindo uma quentinha e estava comendo aquela quentinha lá fora. E ela terminou o seu alimento incrível. Ela entrou naquela sala onde a gente estava e ela veio direto à minha mesa. Eu nunca havia encontrado aquela mulher. Mas ela chegou diante da minha mesa, olhou para mim, e ela passou a mão no cabelo e disse, já tomei um banho, já penteei o cabelo, já passei o batom, estendeu as unhas para mim, dizendo, já pintei as unhas, e agora eu vou limpar mais um carro para receber mais cinco reais. E ela disse, as minhas coisas já guardei ali no banco, que dava a entender que ela tinha guardado em algum banco ali próximo, as suas roupas, os seus pertences. Ela disse, e depois disto, depois de lavar mais um carro, eu vou adorar o meu Deus. E aí saiu cantando, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aquela moradora de rua me deu um ensinamento muito forte, a lei do contentamento. Eu pensei, essa mulher não tem o que eu tenho. Ela não tem o salário que eu tenho. Mas ela tem algo que eu preciso, é saber que eu devo estar contente com toda a situação na minha vida, porque a alegria está no coração de quem tem a Jesus. Quem tem a Jesus tem tudo, Jesus cuida, supre. Aceitei o convite da primeira igreja, estou aqui falando com você, pela primeira igreja de Batista em Teresina, dizendo assim, o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eu posso estar contente em cada situação. Então, no dia de hoje, eu quero que você peça a Deus que você seja agradecido, que você suplique a Deus que a sua família seja uma família agradecida, que você veja aquilo que Deus já tem dado a você e a sua família, e que você aprenda a estar contente nas situações em que você se encontre, que você ensine a seus filhos também a estarem contentes nas situações em que eles se encontrarem, porque o nosso Deus é um Deus que supre e abençoa. Por isso, Deus abençoe você. Deus abençoe você.